Olá, youtuber! Tenha muito cuidado. Estão querendo roubar o seu canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz para se proteger contra isso. Eu sou o Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo o Manual do Youtuber. É, pessoal, o negócio está sério, hein? Todo cuidado é pouco. Estão querendo roubar aí canais. E como que eles estão fazendo isso? Eles estão mandando e-mail para a pessoa falando que a pessoa ganhou aquela plaquinha, o play button, o botão de prata, esse botão aqui. Essa plaquinha o YouTube manda para a pessoa quando a pessoa atinge 100 mil inscritos no canal. Só que eles estão mandando essa mensagem independente de quantos inscritos a pessoa tem. Está falando lá que a pessoa que foi premiada ganhou. Enfim, para ela poder retirar a placa dela, ela tem que ir lá ceder algumas informações, como o e-mail do canal e pasmem você. Eles pedem até a senha. Então, tenha muito cuidado. O YouTube não age assim, pessoal. O YouTube só manda e-mail e se você prestar atenção no endereço do e-mail, que é esse e-mail que estão mandando para as pessoas, se você prestar atenção, ele não está vindo do YouTube. Então, tenha muito cuidado. Quando você receber qualquer e-mail do YouTube, tenha certeza que está vindo realmente do YouTube para você ter essa proteção. E, óbvio, tem coisas que são lógicas. A informação, como eu tenho que falar, a informação é tudo para o ser humano. Se a pessoa sabe que essa placa só é dada para os canais quando o canal atinge 100 mil inscritos. Eu não tenho 100 mil ainda? Então, como é que o YouTube vai mandar uma mensagem para mim, pedindo para mim entregar alguns dados para poder retirar essa plaquinha? É, no mínimo, estranho. Então, a gente tem que ficar em alerta. Uma outra coisa que você pode fazer também e deve para proteger o seu canal é a verificação em duas etapas. Se você não sabe do que eu estou falando e seu canal ainda não tem essa verificação, saiba que ela funciona de uma forma muito bacana, que é mais ou menos assim. Você faz a verificação e toda vez que você, vamos supor, você vai na casa de um amigo, aí você vai acessar o seu canal de lá. Não é um computador conhecido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te mandar um código pelo teu celular. Esse código só vai ser mandado para o teu celular. E para você acessar o teu canal, você vai ter que digitar o código que eles te mandaram pelo celular no computador. Isso é para manter a segurança. Ou seja, ainda que alguém consiga descobrir o seu e-mail, a sua senha do seu canal, ainda assim essa pessoa não vai conseguir acessar, porque vai ser enviado um código para o teu telefone, só você ter o teu telefone. Tá bom? Se você não sabe como fazer, eu estou deixando um videozinho aqui no cardzinho. Também vai estar na descrição, onde eu ensino a fazer essa verificação em duas etapas. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Tomem cuidado. Deixe aqui nos comentários se você já soube de alguém que aconteceu isso com a pessoa. Ou até mesmo se você já recebeu um e-mail suspeito assim. Deixe aqui nos comentários que vai ajudar toda a comunidade. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.